Helena Isabel Novamente nos braços do ex Helena Isabel, comentadora do Late Night Secret voltou a partilhar imagens ao lado de Gonçalo Rosado Helena Isabel, comentadora do Late Night Secret pode ter voltado para os braços do ex-namorado, Gonçalo Rosado Na noite deste sábado, 14 de abril, a vencedora da da Casa dos Segredos 6 marcou presença numa gala de entrega de prêmios de uma imobiliária Até a que tudo normal não fosse a comentadora ter partilhado uma fotografia ao lado do seu ex-namorado, entrega dos prêmios Lar de Sonho Obrigada pelo convite Foi um gosto enorme fazer parte desta festa, escreveu Helena Isabel Numa questão de poucos minutos também Gonçalo Rosado partilhou a mesma imagem que a jurista na qual se mostrou contente por voltar a estar ao seu lado Estarei ao teu lado para te apoiar em todos os teus projetos 1Y, pode ler-se na imagem partilhada por Gonçalo É de recordar que há bem pouco tempo Helena Isabel foi vista num restaurante acompanhada por José Carlos Pereira No entanto, e após saber da notícia, a jurista falou ao nosso site e revelou o contexto no qual jantou com José Carlos Pereira e não só Eu e o Zeca somos amigos Jantei com o Newton Bala esta semana Um jantar não pressupõe um envolvimento, pelo menos para mim, revela Tchau 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 Tchau, tchau.